Sem você Não há vida pra viver Sem você Não há vida pra viver Não há vida pra viver Não há vida pra viver Se você me ama Por que não me chamas Não te escondas no silêncio De uma muda flor Nesse tarde que a lua Já se mostra tão nua Mar e vento Meu tormento Minha solidão Sob a lua Luz que é tão suor Que é tão suor Seu aberto Assim metal dizer Dois amantes Nafragados Nesse má de amor Tanto amor Para ganhar carinho Para ganhar seu carinho Sou seu passarinho Sou seu passarinho Vou voando bem baixinho Canto pra você Se você Se você Me ama Por que não Me chamas Não me unigo Aqui sozinho Canto Sem você Se você É encantada Encantada Minha miragem de nada De nada Meu deserto Seu aberto Pra voar em vara Mais que nada Se você Sai Não há vida pra viver Não há vida pra viver Não há vida pra viver Não há vida pra viver